Opa, opa, opa! Salve, salve, rapaziada! DJ Ketut na área trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje o tema é bem interessante, um tema bem pertinente aí que eu quero compartilhar algumas informações, tá certo? Mas antes você caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo a esse vídeo, a esse canal, já faça a sua inscrição, já se inscreve, ativa o sininho de notificações e também de costume tá passando o meu Instagram aqui na tela, dá essa moral, dá um confere lá e simbora! Então vamos lá, rapaziada! Seguinte, eu quero falar a respeito de lives, tá? E dentro de lives eu quero falar a respeito de um tema muito importante, eu acho que é cerca de 90% da sua live baseia-se nesse tema, que é sobre iluminação, tá? Só lembrando que a live é composta por vários fatores, tá? Dentre elas o chroma key, iluminação, criatividade, entre tantas coisas. Só que um tema fundamental e básico chama iluminação, tá? E muita gente tá se perdendo nesse quesito iluminação, não sabe iluminar bem o seu chroma key, não sabe iluminar bem o vídeo, e fica uma coisa bem difícil da pessoa que tá assistindo a pessoa similar. Por exemplo, eu vou iluminar mais esse vídeo de uma forma totalmente errada, eu tenho um softbox, que até fui eu que construí, e vou mostrar num próximo vídeo como é que faz a construção simples de um softbox, pra você não precisar pagar caro. Mas eu vou iluminar esse vídeo aqui que eu estou falando com você, de forma errada, pra você ver o que eu tô falando. A iluminação tá uma iluminação praticamente a luz do sol, luz ambiente, e eu agora vou ligar aqui meu softbox. Repare que o ambiente ele começa a ficar bem escuro, por exemplo, a tela do meu computador, a minha imagem começa a ficar escuro, e muitas lives eu tenho visto assim, as lives um pouco escura, e a iluminação tá ligada, aí você me pergunta, ah, a iluminação tá ligada e por que que tá escuro? Porque está iluminado o local errado. Vou até desligar aqui que fica difícil. Pronto. Repare a diferença do vídeo quando tem uma iluminação, mesmo que for iluminação do sol, mas uma iluminação correta, tá? Então não adianta ficar colocando 30 softbox dentro aí da sua sala, do seu cantinho, porque não vai dar certo. Basta um ou dois ligado na posição certa, pra você ver como é que vai ficar esse vídeo, tá? Eu costumo falar que tudo é questão de teste. Tem gente que já coloca lá os toca-disco, coloca o CDJ, né? Os DJs aí que fazem muita live, e já liga o celular, já liga a câmera e sai gravando. Rapaziada, não é assim, tá? Se você quer fazer uma live, faça bem feito. E como é que é bem feito? Eu preciso ter equipamentos de última geração? Não. Por exemplo, esse softbox que eu iluminei aqui de forma errada, ele é feito... Bom, deixa pra outro vídeo que você vai saber. Mas ele é feito com materiais caseiros, é feito com caixa de papelão, é feito com papel alumínio, e fica uma coisa profissional, tá? E fica o vídeo bem iluminado. Mas o que eu tô falando, e vou bater nessa tecla, tem que ser iluminado o lugar correto. É como no chroma key. Se você não iluminar o chroma key todo uniforme, vai ficar com umas partes dando uma certa interferência, e vai ficar uma coisa grosseira, vai ficar uma coisa bem estranha, tá? Eu vou fazer um outro vídeo falando só sobre iluminação no chroma key, sobre o que é o chroma key, o que dá pra fazer com esse recurso. Então, rapaziada, vamos atentar pra iluminação no seu vídeo, tá? Faça testes grave com o seu celular, com a sua câmera, como você estivesse indo transmitir para o YouTube, ou se não, faça já a live no YouTube, mas a live de teste pra ver como é que sai. Se eu não tivesse feito esse teste agora, eu pensaria na minha cabeça, ah, eu vou ligar essa iluminação ali no canto, vai iluminar o ambiente todo e vai ficar top. E na verdade ia ficar muito escuro, porque a iluminação, a luz que está vindo, está vindo do local errado. Por mais que eu iluminasse todo esse ambiente, e colocasse, não ia ficar legal, porque não está iluminando o que eu preciso que seja iluminado, pelo menos nesse vídeo, essa área aqui, então ia ficar bem estranho. Então, rapaziada, vamos atentar pra isso aí. Às vezes você compra equipamentos caros, mas não sabe utilizar. Eu vou mostrar em outros vídeos a maneira correta de você posicionar. Eu vou mostrar em outros vídeos, softbox caseiro, pra você fazer aí, com recursos mínimos. você vai gastar muito pouco pra ter uma iluminação adequada pro seu vídeo, tá? Muita gente fala, não, porque é a luz da câmera, porque sua câmera tem que ser... Não tem nada disso. Então, deixa eu te contar um segredo. Os grandes fotógrafos, quando vão fotografar modelos, quando a modelo vai fazer uma campanha, vai fazer uma capa de revista, ou uma revista, seja a revista que você estiver pensando aí, elas vão pra dentro de um estúdio, tá? Elas vão pra dentro de um estúdio, lá tem iluminações bem fortes, tá? Não é essa lâmpada de 9 volts que a gente tem no teto da nossa casa, ou lâmpada incandescente, não. São iluminação bem forte, pra quê? Quanto mais luz eu tenho no ambiente, mais a foto fica mais bonita. Tenta tirar uma foto no ambiente escuro e ver como é que vai ficar essa foto. Agora, vai lá na melhor luz, né? A luz do sol lá fora, e tira uma foto, como é que você vai ver a riqueza de detalhes. Então, a luz faz a diferença. E principalmente no vídeo, a luz faz toda a diferença. Na foto, nem se fala. Então, rapaziada, vamos começar a tentar pra iluminação. Não estou aqui fazendo um apelo que você precisa comprar iluminações caras, não. Você só precisa colocar a luz de uma forma correta pro vídeo ficar um vídeo nítido, tá? Esse vídeo aqui, sem iluminação nenhuma, tá? Só com a iluminação do sol, que tá saindo ali da janela, um pouco da porta, o que que acontece? O vídeo já está um vídeo bacana de se ver, né? Tirando minha cara feia, mas já tá um vídeo bacana de eu colocar na internet. Se eu colocasse alguma luz, alguma... Ia ficar melhor. Mas não precisa, até porque a gente tá gravando aqui de dia, bem cedinho. Então, rapaziada, vamos atentar pra esse quesito luz. Faça testes. Como essa iluminação que eu liguei aí, é... no começo do vídeo, ela tá atrás da câmera. Tá completamente errado. Então, o que que eu faria? Eu ia colocar ela no canto direito, ia ver se no vídeo ia estourar a iluminação, ia ficar bacana. Não, aqui já não dá. Então, eu colocaria do meu lado esquerdo, junto com a luz que tá entrando pela janela, será que fica bom? Não, não ficou legal. Colocaria no chão na minha frente. Não, não fica legal. Ia subir mais um pouquinho numa cadeira. E assim eu ia posicionando, até eu ter uma qualidade visual bacana. Achei essa qualidade visual? Mantenho ali. Naquele horário, por exemplo, que eu estou gravando de dia, aquela luz, o meu softbox naquela posição, vai me dar um visual bacana. Se fosse de noite, ia mudar tudo, tá? Porque eu não tenho a claridade do sol à noite, lógico. Então, o softbox ia pegar mais dessa iluminação. E aí eu tenho que colocar no local estratégico. E aí sim, eu vou verificando, eu vou fazendo o teste, até ter uma qualidade bacana, tá? Então, rapaziada, os DJs, meus amigos DJs que fazem live, vão atentar pra isso. E outra coisa bem interessante, que eu nem ia falar nesse vídeo, mas eu já vou adiantar aqui, que isso eu vou explicar melhor nos outros vídeos que eu vou fazer, é o seguinte, na hora que você colocar um elemento na cena, um elemento aí no seu vídeo e tal, toma muito cuidado na hora de iluminar isso. Tem gente, principalmente meus amigos DJs, que gostam de fazer live com o telefone, mandando alô pra rapaziada que tá interagindo no chat, colocam um pedestal, e mal que ilumina ele, fica esse pedestal, parece que ele tá voando em cena. Não fica bonito, tá? Eu tenho visto isso, e outros erros grosseiros, colocam uma imagem de fundo, colocam um chroma key, e não sabe fazer o recorte, não sabe colocar a imagem direito, e fica cortando o toca disco, fica cortando o CDJ, parece que tá mixando só em um. O computador é cortado pela metade. Rapaziada, é detalhe, é detalhes que fazem a sua live um sucesso ou um fracasso. Você pode até tocar bem, mas quem tá assistindo uma live, quer ver um visual bacana, tá? Como eu falei, não precisa alugar um galpão, e fazer uma super live, não. Você só precisa iluminar bem, deixar as coisas bem nítidas, que você está transmitindo na live. Então, esse é meu recado, esse é uma dica, é um vídeo rápido, tá? Devo fazer uma live, só sobre falando, iluminação, chroma key, sobre live, enfim. Vamos que vamos, tamo junto, e é isso aí, valeu demais, fui!